O CC tá só na expectativa aí, né? Lógico, café, filho. Café. Tá só na expectativa, mano. E você aprendeu a ligar esse fogão? A saga. Você aprendeu ou não? Tem que fazer um curso, Guilherme. Ainda não? Tem que fazer um curso, deixa eu ver se você pegou. É muito difícil, é muito difícil. Já liguei. Já ligou? Já. Pergunta se ela aprendeu a ligar a fralha que eu dei pra ela. E a fralha, Guilherme, Guilherme, você aprendeu a ligar? Você untou ela que eu mandei hoje, gente? Eu sim. Ó. Você é o quê? Untou. Untou. Eles falam a cura. Ah, fazer o... Colocar lá no grau, né? 5 minutos, 200 graus, pra curar. A cura dela. Entendeu? Aí depois você pode usar, que vai ter uma durabilidade maior. Olha, durabilidade. É o tefló, né? Nessa, nessa, nessa. Aqui ela já aprendeu, rapaz. Aí, aí. Tranquilo. A mãe já, já, sendo operador do fogão, tá bom demais. Sendo o quê? Operador. Operador do fogão. Nossa, mãe. Hoje ele tá. Operador. Hoje ele tá. Viu? É legal, né? É, operador 3. Vamos ouvir ela. É.